Pois é galera, tudo que é bom dura pouco E a atualização Miraculous Ladybug parte 2 Infelizmente está próxima ao fim pessoal Eu não estou muito feliz, talvez quando esse vídeo foi ao ar ela já até acabou Mas eu estou fazendo esse vídeo para me despedir dessa incrível atualização parte 2 galera Que foi simplesmente sensacional Todos esses novos outfits, esse robôzão Ladybug aqui, Joaninha É simplesmente muito top né Voltou a caixa Hawk Moth E galera, eu vou falar uma coisa para vocês Essa atualização aqui, ela é tão legal, tão legal Que eu vou sentir falta até do Miraculous Hunt E até do próprio Hawk Moth galera Porque era muito legal trollar ele, fazer várias coisas com ele, jogar contra ele Mano, eu não sei, eu não acredito que eu estou dizendo isso Mas de verdade galera, até do Hawk Moth eu vou sentir saudade É por isso que hoje eu estou aqui para jogar o meu último Miraculous Hunt pessoal Sim, ou pelo menos um dos últimos para trollar o Hawk Moth mais uma vez De uma vez por todas né, para ser uma batalha aí E a gente vai acabar trollando muito ele como a gente trollou durante toda essa atualização E olha só, se você quer que tenha a atualização da Ladybug parte 3 aqui Com novos pacotes como por exemplo, Carapace, Bunix, etc Já comenta muito aqui embaixo Porque se vocês comentarem bastante, com certeza a Afterverse, os Adnins vão ver esse vídeo Vão ver os comentários de vocês que vocês querem muito uma nova parte dessa atualização E aí eles vão trazer para a gente, fechou? Então comenta bastante que eu vou dar coração, vou dar um coraçãozinho para todo mundo que comentar Pedindo novamente essa atualização Mas galera, cheira que é de lenga-lenga É hora de ir para o Miraculous Hunt O meu último Miraculous Hunt A última trollagem com o Hawk Moth Será hoje galera, vamos nessa Então bora né Que? Pera aí Cadê a contagem regressiva? E cadê o resto da galera jogando? É, o pessoal está aqui embaixo mas Não tem ninguém aqui O que? Já tem um Miraculous Hunt aqui? Tá pessoal, esse Miraculous Hunt definitivamente não está normal O jogo não é assim Parece que está Mano, esse está parecendo o modo treinamento Está mostrando já onde está todos os Miraculous Tem alguma coisa aqui Tem alguma coisa muito estranha acontecendo por aqui Ah, ficou vermelho O Hawk Moth deve estar por aqui Ou algum akumatizado Apesar que não tem ninguém akumatizado aqui embaixo Tá mano, pera aí Eu vou descobrir o que está acontecendo nesse lugar Logo na minha última partida de Miraculous Hunt Deixa eu ver se ele está aqui para a D e aqui por aqui O que? O Hawk Moth está ali Ele está chorando Que doideira é essa? E dessa vez eu não entrei de madrugada Tá mano, isso pode ser um plano dele Talvez um plano para mim capturar Eu tenho que tomar cuidado Tá, pera aí Hawk Moth? Hawk Moth? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Ele está falando? Ele está digitando? Ele disse que não O que está acontecendo, cara? É, isso não é um plano Ah, eu sei Isso deve ser um plano, né? Você vai me pegar na hora que eu chegar aí perto de você Porque eu te trollei bastante E agora você quer me trollar Não, não adianta você ficar falando não Eu vou ficar aqui, ó Eu vou ficar aqui, tá vendo? Eu vou ficar aqui E quero ver se você me... Meu Deus Galera Ele não está nem aí para mim Mano, será que ele está falando a verdade? Tá mano, não Eu vou ficar aqui tentando distrair ele Se ele não vier, mano É porque ele realmente não está me pregando uma peça Tá, eu tenho que fazer, eu tenho que bolar um plano Tive uma ideia, tive uma ideia Ah, tá bom, né? Já que o Hawk Moth não quer me pegar Eu vou ficar tranquilo aqui, ó Olhando para essa parede Olhando para os outros lados Eu vou pegar vários Miraculous Enquanto ele está ali chorando Bobalhão Tá, galera Se ele não vier agora De verdade, mano Isso quer dizer que ele está realmente chateado Eu vou fingir que eu estou pegando os Miraculous aqui Só para ver se ele vem Mas, mano Vamos ver, vamos ver, ó Vou voltar lá para ver, vamos ver Mano, ele não veio atrás Ele não veio mesmo Peraí, deixa eu ver Deixa eu olhar aqui Mano, ele está chorando ainda Galera Ele veio igual eu falei que ia pegar os Miraculous Caraca, ele deve estar falando a verdade, então Tá, eu vou tentar falar com ele de novo Senhor Hawk Moth É sério, cara Por que você está chorando? Não é para você ficar chorando aí, não, cara O que está acontecendo? Explica para mim Estou triste Tá, é Vou ficar meio longe Mas, mas por quê? Por que o senhor está triste? O que está acontecendo? Nossa amizade acabou A gente nunca foi amigo, seu bobão Eu não sou seu amigo Peraí Acho que eu sei o que ele está querendo dizer, galera Ele está querendo dizer que É porque o Miraculous Hunt vai embora E a atualização da Ladybug É isso, Hawk Moth Você está triste porque vai acabar o Miraculous Hunt? Mano do céu, galera Agora eu entendi Caraca, pessoal Vou dizer para vocês Eu não gosto do Hawk Moth, mas eu estou com dó dele Ele está muito triste Você não queria ir embora do PK-XD, né, Hawk Moth? Você gostou daqui no final, né? Hã? Sim Ah, mano, é Eu tenho que concordar com você, cara Apesar de a gente ter se trollado um monte aqui Às vezes eu preguei uma peça em você Às vezes você me pegou A gente se divertiu bastante, né? Foi muito divertido É, e agora ele está triste É, galera Eu tenho um coração mole Eu não consigo ver ninguém triste Ele disse que está muito, muito triste Tadinho, mano O que eu posso fazer para ajudar ele? Tá, pessoal Vocês ajudariam o Hawk Moth? Ah, eu acho que a gente tem que ajudar Não importa, sabe? Porque, tipo assim, mano Os heróis A Ladybug O Miraculous Lutam quando ele faz coisas ruins Mas aqui no Miraculous Hunt Ele até ajudou a gente a se divertir Eu acho que aqui Ele estava se sentindo em casa Tá Mas olha só Hawk Moth Não fica triste, cara Vamos fazer o seguinte Vamos jogar uma última partida Eu contra você Eu e meu time, claro E você tentando akumatizar as pessoas Uma última vez Não chora ainda Porque, tipo O PKXD não acabou ainda A atualização não acabou Ainda dá tempo para a gente jogar E Se a gente jogar E você me vencer Nesse próximo Miraculous Hunt Eu vou falar com o Admin Pessoalmente Para ele fazer a atualização Ladybug Parte 3 E você voltar para o PKXD O que você acha, mano? Sério? Sério mesmo? Isso! Bora! Vamos jogar então um desafio Eu contra você Mas você vai ter que se empenhar bastante, hein, cara? Porque se você não me pegar Nada feito Beleza? Fechou! Vamos logo! Então o desafio está lançado Vamos fazer o desafio, Sr. Hawk Moth Eu espero que você esteja me ouvindo, Sr. Hawk Moth Porque agora é eu contra você Se você me pegar É o fim da linha para mim Mas se eu ganhar o minigame Você está fora do PKXD, hein? É, galera Eu não sei se eu vou pegar pesado com o Hawk Moth O meu intuito é ajudar ele Vamos ver o que vai me esperar essa partida Mas eu acho que ele vai dar o melhor dele, galera Vamos ver se ele vai jogar bem Mas já pegamos o Miraculous E mais um Miraculous, Sr. Hawk Moth Parece que você está mal, hein, cara? Tá, eu acho que ele está me ouvindo Então vamos pegar aqui o Miraculous Oh, pera, galera Eu posso fazer uma coisa legal Eu posso ficar com esse Miraculous aqui o tempo todo É, mano Eu acho que isso é a coisa mais certa a se fazer, galera Tá, ele deve estar por aqui Ele deve estar por aqui Ele deve estar sabendo que eu estou com o Miraculous na mão Não, eu não vou entregar ainda Não vou entregar ainda Pessoal, tem coisas que são mais importantes do que vencer Na verdade, eu vou entregar esse daqui Ou ela vai pegar esse, será? Pera, vamos ver Eu vou entregar esse daqui E vou pegar o outro Boa, vem cá Pega aqui Beleza Agora eu estou com esse Uma garota já foi akumatizada Eita O Hawk Moth pegou uma garota Beleza Tá, vamos ter cuidado E vamos ver se a gente consegue encontrar ele pelo menos alguma vez aqui Enquanto, é claro Eu procuro outros Miraculous Deixa eu ver aqui Deixa eu olhar pra cá Aham Não, nenhum, nenhum, nenhum por aqui Beleza? Vamos ver aqui Sempre tem Miraculous por aqui Nesses lugarzinhos Hawk Moth Você não me acha Você não está me encontrando por nada Ah, meu Deus Tem um akumatizado ali Tá, eu tenho que dar a volta Pera Tem um Miraculous ali atrás? Ué Como eu não vi ele? Tá, não é aqui então Deixa eu ver se o Hawk Moth está por aqui Ele deve estar, galera Ele deve estar Ué, o Miraculous está bem pertinho aqui Não é possível, mano Ué, não está aqui Caraca, eu estou perdido nesse labirinto, pessoal Boa Ah, tem uma akumatizada aqui Ih, meu Deus Não posso deixar ele me pegar Não posso deixar Ele foi atrás da outra menina Será que ele vai pegar ela? Tá Vai ficar eu E é Pera Tem uma menina aqui A outra menina foi pega E essa menina está dançando Ela não está no minigame então Agora é somente eu contra você Hawk Moth E não me venha com seus akumatizados Tá, mano Eu vou entregar esse Miraculous E agora eu vou atrás do Miraculous do Cat Noir Com muito cuidado Porque eu vi que está aqui Tem que ter akumas aqui, ó Tem um akuma aqui Então eu não vou vir para cá, não Vou ir pelo outro lado Pegar o da Queen B Que está aqui para trás, ó O da Queen B está aqui, ó Beleza Tá É, galera Eu acho que agora, mano É a hora de me entregar 30 segundos Eu não quero que o Hawk Moth permaneça chorando Eu vou ir ao encontro dele Ou dos akumas E vou me deixar ser pego Mas eu não vou falar para isso Ai, meu Deus Hawk Moth Você me pegou Você venceu, cara É Eu vou falar com o Admin Pois é, galera Eu deixei o Hawk Moth me pegar de propósito E vou conversar com o Admin, é claro Para ele trazer essa próxima atualização E ele voltar para cá, para o PK-CT novamente Porque, afinal, a vida não é só sobre ganhar ou perder Às vezes você tem que abrir mão de uma vitória Ou de algo assim Para ajudar uma pessoa Mesmo que ela não seja tão legal assim Às vezes ela só não teve Ela só não sabe o que está fazendo Ela só está triste Ou algo assim, né Eu sei que o Hawk Moth estava chorando de verdade Estava triste de verdade E eu não gosto de ver ninguém assim Então eu acho que isso foi o certo a fazer Comenta aí se você acha que o que eu fiz foi certo ou não Eu quero saber a sua opinião E vou dar coração para todo mundo que comentar, beleza? Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho E deixa o like se você gostou Fechou? É nóis! Valeu! Tamo junto! E... Falou!